Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay Estamos aqui para mais um vídeo de Sword Art Online Integral Factor E dessa vez eu quero estar trazendo para vocês o evento que começou as comemorações natalinas aqui no jogo Que é o evento Glass Snow Rabbit in the Last Christmas Então já vai deixando aí o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se Clica também no sininho para poder ativar as notificações para você ficar sabendo de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom galera, como vocês bem sabem, quando chegou aí a mais nova versão do jogo Que é a versão 1.4.1 Chegou também esse evento Além, é claro, das modificações aqui em Teleport Gate Plaza e também no Mercante District Se você ainda não sabe tudo o que chegou no jogo com essa nova versão Dá uma olhada aí no card, dá uma olhada na playlist de versões e atualizações do Sao If Que você vai ficar por dentro de tudo o que chegou nessa última versão, beleza? Bom, então vamos lá Porque esse evento aqui está prometendo dar pra gente uma ability de 4 estrelas da Asuna E também tem como a gente conseguir os itens para a gente poder despertar as nossas Awakening Skills Beleza? Bom, não tem modo história aqui A gente já vai direto para a Dungeon E eu vou desafiar aqui de nível 50 Beleza? Vou me desafiar aqui com a minha Koharu E simbora! Beleza galera, entramos aqui no mapa Nossa, é o mesmo mapa que a gente tinha no ano passado Porém, tem as diferenças desse céu aqui, cara Olha como é que está o céu Todo zoado aqui, ó Cara, maneiro Gostei desse efeito Até as árvores também estão bem zoadinhas Como se tivesse algum problema nos arquivos do jogo Legal, interessante Beleza, vamos arrebentar aqui os inimigos Para a gente poder invocar lá o Papai Noel do mal Beleza Derrubei aqui os Rudolfs Aí chegou aí, ó Nosso Papai Noel malvado aí Vamos partir para cima dele Georgios O Herege Opa, tem que tomar cuidado com esse ataquezinho aí, ó Eita, deu Curse O Curse O Curse vai diminuir a A quantidade De XP Nossa, quanto De XP não De vida que eu consigo Com os itens De cura Usou o Bellzinho ali, né O sino Bate-se no pequenino Vai me dar Poison A gente cura aqui os status Esse bichão aqui é um bicho Fácil De desviar Vocês estão vendo aqui, ó No nível 50 Tá tranquilíssimo Olha, me acorraram Não... Ah, mas beleza Eu não fui acertado pelo Eu não fui acertado ali pelo sino Ó, Frostbite O ruim desse Desse boss aqui É que ele dá muito Efeito de status Mas conseguir vencer aí Com 1 minuto e 46 Tranquilo, né Beleza Tela de resultados aí pra gente Vamos ver se eu consegui vencer aqui Todos os desafios Consegui sim, ó 2 minutos e 10 Que é a base aqui do nível 50 Beleza Agora a gente vai fechar aqui E vamos desafiar aí O nível 70 Pro vídeo não ficar muito curto Beleza Vamos ir aqui Desafiar Kakoharu mesmo Vambora, galera Agora tem mais Inimigos pra gente derrubar aqui, ó No início Nada muito difícil Bom que eu recupero Meu HP também Mesmo eu tendo tomado dano No início da luta Ali dos bichinhos Aqui eu vou ser um pouco mais Cauteloso, né Vou ser obrigado a ser um pouco mais cauteloso Com os efeitos de status dele Beleza Derrubei o Rudolph Opa, o sino Pô, fiquei na pontinha Achei que ia pegar Ó Frostbite Vou acabar logo com esse status Pra não ficar tomando Dano de bobeira Olha como que esse bicho bate Mas tá de boa ainda, né Ó Vai puxar o sino Vou esperar aparecer ali As renas De volta Que eu consigo recuperar O meu HP Esperar agora Ele dar a bobeira De novo, ó Agora vou usar meu switch Fiquei com resistência ali, ó Por conta do switch Da Koharu Legal que ele joga O machado no chão, né Na maior tranquilidade Vai lá Usa o saco dele ali E tal Tira o sino Manda a rajada ali Com a Frostbite De Poison Ele dropa a arma dele No chão E pronto, ó Tipo, ó Você é muito fraco Pra pegar essa Minha arma aqui Boa, deu mole, ó Eita, não deu pra desviar Muito bem Vamos ver o que ele vai fazer Aqui agora, ó Boa Desvia Ah, que bom Pegou um bom ângulo O bichinho lá morreu Não me deu nada Esse aqui deu um pouquinho De vida Vou usar um pouco De poção Vai puxar o sino Boa, aqui, ó Já tá com menos Da metade da vida Olha, que bom Que eu uso esse Eu coloquei essa habilidade Na minha Koharu De dar Resistência A status E assim eu consigo Entrar muito de boa Nos golpes Especiais Dos inimigos Opa, vai usar o gelo De novo E o Frostbite Eu acho que com o Rush Vamos trocar de arma aqui Pra ver como é que Eu me saio Com o Rush, né O problema do Ark É que ele demora Muito Muito Pra atacar Aqui pegou um lugarzinho legal Ó, chegaram ali os amiguinhos dele Boa, ó Boa, ó Legal que ele fica Bastante tempo parado Né, dá pra pegar ele Legal aqui com Olha, olha Olha a minha vida Aqui, cara Quase que eu não presto atenção Na minha vida Usa aqui uma de vento Nossa, foi meio Mudo de bicho aqui Eita, caí Boa, boa Por isso que eu não tô curtindo muito usar o arco O arco me dá uma desvantagem enorme Eu fico muito tempo parado Eu fico muito tempo parado Pra poder usar o arco Né, isso aí Dá muita vantagem Pros inimigos Beleza, a luta já tá durando uns 5 minutos Bem mais do que eu queria que ela adorasse Com certeza eu vou acabar perdendo O prêmiozinho ali, né Do desafio Vamos partir pra cima Chamou os amigos dele ali Os amigos da floresta Sabia que ele ia dar o curse Subia a resistência Agora é pra ele cair mesmo Ah, pra cima Boa Boa 5 minutos e meio Parti pra cima dele Não é difícil Né, o problema é que eu quis ali Enfeitar ali usando a rush Infelizmente como eu não tenho Uma awakening skill De sword Não tem como eu tá Usando, né Pra poder Fazer o meu personagem atacar E ganhar A defesa que eu preciso No... Na sword Né, esse é que é o problema Bom, não consegui completar 2 Mas isso aqui dá pra eu fazer Depois de boa Beleza? E agora Como é que a gente faz Pra poder conseguir A skill da Asuna A gente vai vir aqui, ó Vocês viram ali que eu tava com... Tava coletando aqui Durante esse desafio Eu tava coletando esses sininhos aqui Beleza? Com esse sino A gente vai ter que ir lá Na trader Beleza? Que a gente vai vir aqui, ó Itens Inience Trade E Trade Limited Itens Nós vamos vir aqui, ó No segundo banner Beleza? Clicando nesse segundo banner Nós já vamos vir aqui Para o banner do evento E aqui, ó De cara Já tá aí A ability Da Asuna Que vai dar resistência aí A Frostbite Né? 50% a mais de resistência Vai dar... O segundo efeito dela É quando nós estamos com 3 ou mais Skills da Asuna Equipadas no mesmo set Vai aumentar o nosso ataque Uma porcentagem Beleza? Lembrando que essa porcentagem aqui É por conta do nível 1 No nível 70 Uma porcentagem bem maior Beleza? E o terceiro efeito É quando nós temos aí Equipados no mesmo set 6 ou mais skills Da Asuna O nosso rate Né? Nossa porcentagem de crítico Aumenta em 10.1 Isso porque estamos no nível 1 No nível 70 No nível 100 É muito mais do que isso E essa daqui É uma das poucas skills Que a gente ganha De graça Assim, entre aspas Que vai até 5 estrelas Então vale a pena A gente tá pegando aí E mantendo Na nossa coleção Não é interessante Por conta dos efeitos Beleza? A gente teria que ter Um set aí Full Asuna Né? Galera que usa Rápia Talvez seja interessante Né? O problema é essa primeira aqui Ó Esse primeiro efeito aqui Que é resistência Frostbite Que não é muito legal Beleza? Mas os outros dois aqui Ó Pra quem usa Rápia Pra quem usa Um set aí Cheio de skill da Asuna Vale a pena Porque vai aumentar Um pouco o ataque E vai aumentar Um pouco a porcentagem De crítico Que a Rápia consegue Muito de boa Beleza? Tem outros itens aqui Ó Como Awakening Star Tem Great Jewels Que a gente precisa Pra poder transformar As nossas Awakening Skills E tem também Os Avatares de Natal A galera que não tem Avatar aí Ó Temático Do Natal Chegou aqui No No evento Porém Como vocês estão vendo São só as roupas Masculinas Beleza? Aqui ó Somente para personagens Masculinos Tem aqui ó Um macacãozinho aí De urso De rena Perdão Que é pras meninas Mas não é interessante Não é o que a galera quer A galera queria aí A roupinha de Mamãe Noel Que se eu não me engano Tem aqui no jogo também E tem o narizinho vermelho Dá pra você botar O seu personagem De Papai Noel E a sua cor raro De rena Por assim dizer Beleza galera? Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de clicar no curtir Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais E Se você ainda não é inscrito Aqui do canal Eu te convido A descer a tela E clicar no botão Inscrever-se Clica também no sininho Pra poder ativar as notificações Pra você poder ser avisado De quando eu postar Um vídeo novo Aqui no canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por terem Assistido esse vídeo Deem uma olhada Na descrição Beleza? Vai ter o link Das redes sociais do canal Link do blog A Toca do Loser E também o link Do nosso grupo Lá no Discord Tranquilo? Valeu, falou E até a próxima Tchau 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 Tchau